O que é isso aqui? 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 Tá bom, ótimo? Bom galera, pra você que tava saudade aí do Ragnarok cara, voltamos eu sempre começava falando o outro lá com o Ragnarok Ragnarok era a arma de Ragnarok e a arma é bem rica tudo na nossa coisa cara, tudo ar bom cara, vamos farmar aqui eu não fiquei muito tempo sem jogar isso daqui meio que eu tenho que arrumar algumas coisas eu tenho que relembrar algumas outras coisas também que eu fiquei esquecido eu tô farmando o cristal aqui e a gente vai precisar de bastante cristal agora se já tá pesado meu querido se já tá pesado mano eu voltei tá, vocês tão reparando aqui que o dragão ele tá piscando aqui né, ele tá quase sem vida eu não sei o que aconteceu mas os meus bichos ficaram quase esgotados em questão de vida enfim eu tô destruído cara, eu vou assim só que ele já tá pesado eu peguei obsidiana também porque a gente vai fazer bala de canhão pra depois tentar pegar ou pegar né o... cadê? tinha um aqui ah não, não é aqui não pra lá pegar um golem depois cara só digo isso depois a gente precisa usar pra pegar o golem né a gente usa um golem o meninão golem tem um golem pra cá cara tem um golem pra lá ali ó pra cá naquela direção acho que é mais embaixo bom meu querido você que é novo no canal e você que já me assistia já acompanhava aqui se você ainda não acionou o sininho de notificações fica do lado do inscreva-se ou já inscrito clica lá e aciona cara porque você vai ser notificado de tudo que lança aqui beleza e como eu relembro toda hora mano se você não dá like no vídeo cara o youtube ele não vai mais se notificar também tá não é só o sininho são os likes também se você não dá like ele não te notifica porque ele vai perceber que você não tá gostando do conteúdo então pra que ele vai te notificar que lançou o vídeo novo entendeu não divulga o conteúdo enfim vocês me ajudam se vocês darem like no vídeo beleza pra caramba cara vocês não tem noção o conteúdo ele é diversificado e compartilhado o próprio youtube compartilha o vídeo pra outras pessoas então fica bem mais tranquilo vocês me ajudam pra caramba e é isso meu querido dá like no vídeo também haha dá likezinho cara dá likezinho no vídeo mano eu sempre esqueço o caminho desse negócio caraca eu tô vendo que é um caminho errado pra lá mano eu não sei porque ele tá tão pesado tio mexo um pouco nas configurações do jogo cara pra gente ter um pouco de facilidade nessas questões acho que são aranhas o que que é isso? é aranha isso daí? é cara são aranhas são aranhas e esses bichinhos chatos aqui ah não sai 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 que eu vou acabar pousando daqui a pouco esse tiozão chato aqui mano eu tô muito acostumado com aberration cara vocês não tem noção tio eu tô acostumadaço com aberration eu voltei aqui com o ragnarok eu dei uma jogadinha pouca cara tô voltando aqui com vocês tava mexendo em algumas coisas aqui tentando lembrar porque não muda a questão de comando assim não muda nada né é a mesma coisa só mudar alguns equipamentos algumas coisas que são disponíveis e é isso aí caraca tem mais obsigena aqui eu não vou pegar não tô pesado já não sei porque esse raio desse dragão aqui tá cansado tá pesado também não sei porque vou pegar esse negócio fora isso aqui eu vou guardar enxofre cara porque que o raio usa o enxofre isso aqui eu não uso pra nada até agora né até agora não sei pra nada não sei bom meus queridos a gente vai tentar dar uma tá quente hein nossa a gente vai tentar a gente vai tentar dar uma melhorada aqui no nosso abrigo tá quero ver se a gente pode fazer algumas outras coisas melhores enfim vamos ver o que a gente pode fazer e eu não sei ainda se eu vou manter a nossa nossa base da acho que eu vou manter lá mesmo que é um lugar legal tá fechado ou se eu faria ali naquele último lugar que a gente que eu mostrei não sei se foi no vídeo anterior em um dos vídeos anteriores aí que eu tinha falado tal que tinha uma parte mais embaixo ali perto da água tá que tinha uma caverna e tal só que a caverna não tinha chão então eu ia dar um trampo porque eu ia ter que fazer o chão e tal eu ia ter que fazer o meu negoção tem que fechar lá os negócios e tal mas claro ia ficar muito da hora entendeu é fica legal é o trabalho do caramba porque o negócio é fundo é fundo ia dar um caramba subir uma pilar lá pra eu nadar naquele negócio pra levantar o pilar e fechar a parte de baixo mas a parte boa é que ia ficar perto da água então eu não sei ainda se eu faço ou não faço não sei como eu sempre ir deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça se vocês querem que eu não faça deixa nos comentários também o que que é do meu lado mano eu pensei que é mental cara você tá dificulta a minha vida cara você dificulta a minha vida você não ganha eu não ganho você não ganha eu também não ganho ah eu não sei o que eu tô falando cara não sei não sei a vida é assim pô a vida é assim mano a vida é é isso aí cara é isso aí cara é isso aí é isso aí ai seu merdinha vai caraca boa mano eu não sei se eu pego um pt mas tá zoando tio ai beijo no coração meu querido cara eu não sei ainda se eu pego um piteiro mano porque a gente tem dragão e tal tem os negócios todo tem grifo acho que não é nem necessário catar um piteiro né mano e aí cara tá suave tio mano deixa eu carregar essa estamina aqui de boa recupera a estaminhazinha vai recupera a estamina vamos lá recupera a estamina aí ai meu querido come só que essa carne nobre aqui ela depois vira carne podre mano vira carne normal tem que matar os bichos normal pegar carne porra vamos meu querido vamos me lasca agora não pra lá né vai pra cá tá aqui e tal aqui eu aumentei também a velocidade de respawn de itens tá cara porque fica chato né cara não sei se a gente tá aqui mexendo e tal e fica a não ser que vocês queiram que eu dificulte o respawn dos itens aí mano aumente o intervalo porque de qualquer jeito vai respawnar cara a única coisa que vai demorar mais e menos então sei lá cara eu acho que me difere muito não não muda muito não mas eu prefiro assim né respawnando mais rápido porque a gente tem mais itens dá pra fazer mais coisa criar mais coisa enfim dá pra fazer bastante coisa não seu raios tá querendo morrer cara voltamos aí pra quem tava com saudade aí me chamando toda hora aí cara aí é pra você cara isso aqui é especial mano é três nossa a gente tem quatro dragões cara tinha esquecido até disso quatro dragõezinhos quatro aqui como sempre nível alto tá eu aumentei bastante a vida dele porque ele vai ter que ter que tretar com o golem tretar não ele vai ficar de frente com o golem né e a gente vai ver se isso funciona vamos ver se vai funcionar né queridão você cara eu vou fazer um negócio com você cara pegar e aumentar seu peso pra ver que não adiantou nada esses cara aqui estão tudo ah não mas vai até que tá indo vai até que dá vamos vamos terminar de fechar essa parte aqui de plantação nossa mas que base feia que eu fiz hein é a gente se toca depois né a gente fica um tempo se jogar a parte aqui a gente volta a gente fica caraca mano que que eu tava fazendo a minha vida mano que que eu tava fazendo com esses negócios vou colocar aqui bola de canhão duas só? oxi por que só duas? preciso de pólvora ah tá preciso de pólvora que metal? tenho bastante até no caso né vou colocar isso daqui tá vou colocar isso daqui aqui preciso pegar mais carne pra gente comer mano que eu também tô sem carne deixa eu jogar isso daqui pra lá pra gente pegar também não isso daqui tem um negócio aqui também comer isso daqui cara metal e aí como é que tá o metalzinho opa 68 de metal não isso daqui não recolhe não tio meu Deus recolhe a gente precisa fazer fósforo caraca o fósforo preciso fazer tô cacetado preciso fazer o que mesmo cara que nem lembro pólvora preciso fazer pólvora preciso de cargão mineral vegetal mano sei lá cara isso aí a vida é assim mano coloca pra lá beleza deixa eu pegar as balas de canhão aqui são duas bem pesadas na verdade né aqui já dá pra fazer a parte ali mas depois a gente mexe porque depois a gente mexe nem lembro o que eu tenho que fazer aqui é a parede tudo né vamos fazer as bolas primeiro eu não sei se eu vou tentar pegar o golem nesse vídeo cara porque ainda preciso fazer algumas coisas e o quadro ele tá com a vida bem baixa como eu falei eu não sei o que aconteceu mas todos os meus dinos é ficaram com vida bem baixa tão recuperando a vida e tal então tem que esperar um pouco aí pra ele poder se recuperar não sei se vou gravar esse vídeo tentando pegar o golem cara não sei mesmo faz aí já tá fazer faz logo tentar pegar mais uma bala de canhão aí talvez eu deixe no inventário do próprio Watson sei lá pesa pra caramba essas balas aí já foi falta mais coisa deixa aí melhor deixar aqui tem coisa aqui mano cadê não tem ah não tem precisava de comida queria saber se tinha é fogão tem alguma coisa aqui semeando o que não tem nada ah preciso de adubo caraca tio tá de que isso aí a situação aqui hein preciso de adubo mano preciso de adubo adubinho peraí meu querido dá uma carninha aí depois a gente negocinha mais precisa beleza é tá vamos lá fazer os negócios que eu preciso fazer umas paredes outra bola de canhão eu pego depois caraca porque afogou ah preciso de madeira preciso de madeira peraí preciso de madeira pra fazer a bola de canhão não preciso de madeira pra fazer isso daqui isso daqui não isso daqui não então dá madeira aí 71 deixa eu colocar aqui beleza fica aí fazendo vamos tentar terminar ali ou melhorar um pouco né a nosso nossa parte ali de plantação 5 mais 5 caraca nossa já gastou tudo meu porra metal vai embora né metal não né cristal né mais vamos pegar essa bala aqui ó acho que não fica tão pesado não eu não fiquei pesado não vou colocar esse negócio lá vou colocar aqui vou colocar aqui aqui tem isso é bom a gente coloca do mesmo jeito que a gente tá dentro de uma caverna não sei se tem efeito estufa né dentro da caverna mas beleza vamos fazer pronto já deu uma boa melhorada e depois só tem que fechar oxi carai fica de boa aí boaça deixa eu continuar fazendo aí dá um rolê ó se vocês forem reparar o quadros ele tá com a vida bem baixa também tá mais o peso dele né o peso nem precisa tanto também tá mais a vida ó isso fica comendo aí fica suave ô meu deus de novo por que você tá toda hora com fome cara não tem nada demais aqui mano tem carne nobre ainda aí não tá vendo que eu falo da carne nobre ó só vira carne podre cara não tem vantagem nenhuma em pegar carne nobre só pra domar tá tá mano minha vida de menino não tem muita importância não vou comer carne crua mesmo porque é isso aí tem adubo aí pra mim? não? precisando de adubo cara ninguém aí ninguém aí fez nada sério cara? nada? e você? não? e você? ali eu acho que fez hein ó lá ó lá ó lá ó lá ó lá porque também duas fezes tá de boa você não tinha feito não né? não fez não deixa eu voltar pra lá pra colocar pra adubar vixi entende? você fez o que? o que ele fez? ah ele fica cheirando as coisas oh caramba o que que eu tô fazendo? pra cá ah beleza ó tá começando a germinar já eu preciso fazer eu tinha moldurado aqui eu tinha feito tudo certinho ó porque a gente tem que colocar eu preciso colocar mais alguns né tudo certinho né? eu fiz tudo certinho eu fiz tudo certinho eu fiz tudo certinho ó dá pra pôr nossa vai ficar maravilhoso não sei como que eu vou fazer isso daqui mas beleza um desse do lado desse negócio já não dá pra pôr caraca meu eu fiquei mal isso daqui hein bem mal hein tá merda será que dá pra arrumar esse baguete? não acho que não dá não né aquele conformado não acho que não dá não não dá não isso não dá não hein vamos pra cá tenta arrumar esse negócio vai tubulação horizontal de pedra tem que ser mais aqui aqui captação preciso de mais pedra caralho tem pedra aqui do lado de mim? tem aqui perto pedra? preciso de pedra tentar eu vou tentar arrumar isso aqui do lado de mim? captação vou dar diagonal Vou colocar mais pra cá assim, ó Meio que curvado pra lá assim É, não é? Tipo assim? Ah, mano, que zoado, tio Que saco Pera aí Preciso de um negócio aqui, reto aqui, ó Sim, ó É, tem que tá na diagonal Mais ou menos Aqui Beleza Agora preciso colocar o negócio Aí Mano, eu acho que Não vai mudar muita coisa não, mano Do jeito que tá Oxi Deixa eu ver, vamos ver Vou demolir isso daqui Vou colocar o negócio reto aqui Oxi, bati no microfone Negocinho reto aqui Pra torneirinha A gente não faz agora Precisa de madeira É, deu merda É, deu merda Deu merdinha Na verdade, melhorou É, se você for pensar É, se você for pensar aqui, ó Deve colocar outro aqui E colocar outro do lado Deixa eu pegar a madeira Pera aí A gente trabalha com o que tem Pera aí, deixa eu pegar a madeira Beleza Beleza De alguma forma Oh Deus, de novo Mas se pá nem precisa mais Acho que três tiros Ah, não sei quantos tiros são Acho que é bastante, né Pra pegar o golem Nossa, o que eu tô fazendo Nossa, hoje eu não tô legal, não Quando eu tô, né Se pá, dá pra fazer uns negócios de metal, hein Se pá, eu faço Eu tento refazer essa casa Não sei, eu vou ver o que eu vou fazer Fazer um negócio mais da hora, saca Ou deixo de madeira mesmo Não sei, se eu faço de metal Ou faço de deixo de madeira mesmo Eu sou, né Como é que eu tô pegado Vários dinos Bom, galera, a gente vai ficando com o vídeo por aqui Eu só tentei Reparar aqui e a gente retomar Onde a gente havia parado Beleza? A gente se vê no próximo Vídeo com a continuação aqui Do nosso Ragnarok Beleza? A gente parou aqui, mas vamos lá Vou tentar pegar o Golem Beleza, meus queridos? É isso aí, agradeço a audiência De vocês sempre, um abraço, valeu a nós Tchau